E aí pessoal, voltamos aqui, muito misteriosamente, jogando com a Missa aqui E na última parte nós vimos altas misteriosidades aqui, né? E vimos aquela menina misteriosa passando ali também, dentro do elevador, né? Ai Deus Sim, queria pedir desculpa pra vocês porque acho que foi a parte 9, né? Que ficou desfocada, eu falei? Ficou um pouco virado pra esquerda, né? Mas é porque eu não tinha percebido que eu esbarrei, quando eu fui balançar o controle, né? Na batalha contra a mulher de preto lá e a boneca Foi naquela hora lá E eu falei no vídeo que eu não tinha feito nada de misterioso, né? Mas eu esbarrei e acabei nem percebendo Então desculpa pessoal, vou tentar ficar um pouco longe aqui do tripé Uma coisa muito importante que eu queria falar pra vocês Vários comentários estão sendo bloqueados Por quê? Por causa das palavras peito, seio, matar Então quando vocês forem escrever essas palavras Eu queria que vocês retirassem uma letra da palavra E colocassem tipo outro símbolo do teclado Por exemplo, um asterisco Aí, por exemplo, você vai querer escrever peito, né? Vai ser, coloca P Aí coloca o asterisco Aí depois I, T, O Sabe assim? Tirando uma letra da palavra e colocando um asterisco Porque senão o YouTube vai ficar barrando os comentários, né? Pra mim chega a notificação do comentário Só que aí eu não consigo responder E é muito chato isso, né? Então, qualquer palavra Bunda também Bunda, seio, peito, matar Tome muito cuidado com essas palavras Assim, quando você desconfiar que a palavra pode ser meio safadinha Vocês fazem isso aí, beleza pessoal? Por favor Porque já estou me estressando já com esse YouTube Engraçado que tem muita putaria no YouTube que é liberada, né? Tem vídeos que eles fazem que é de... Dizem que é educativo, mas... Tem lá pornô no YouTube Falando que é com conotação É educativa, mas dá pra ver que não é Tem coisas safadas aí Esse YouTube escroto aqui que tá muito espalhaçada Voltamos aqui para descobrir isto aqui Logo uma véia Sim, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava analisando a lista de fantasma, né? Para ver os fantasmas que eu tenho que pegar Tem vários fantasmas que causam bug, né? Eu já falei E vou tentar fazer no americano Só que, mesmo assim Tá todo mundo falando lá na internet Que mesmo assim causa bug Não importa o patch que você jogar Mas como eu sou teimoso Eu quero ver isso na... Na prática, né? Eu quero eu mesmo fazer isso Tentar pegar todos os fantasmas Que me falta Só que eu não vou fazer isso aqui no... Nessa gameplay Porque é chato, né? Porque... Eu ia ter que ficar pausando o vídeo toda hora Para poder ficar lendo qual fantasma eu tenho que pegar Onde eu tenho que ir Então eu vou fazer isso em off Se der tudo certo eu conto para vocês Uma outra gameplay Mas se não der certo é de boa também Com isso... Com isso a gente vai ganhar a lente festival, né? Lente muito misteriosa festival Eu não sei o que essa lente faz Nem cheguei a me aprofundar nas pesquisas Mas é isso aí Não sei nem se é por que nós tem que ir Mas eu estou indo O que tem aqui? Falando altas aleatoridades Tem mais um caderninho por aqui, eu acho Olha o ventiladorzinho rodopiano Cadê o item? Cadê o item? Para lá Para cima Esse negócio é chato, hein? Está ali no chão, que burro Nem tinha visto Ai meu Deus Olha aquele mesmo cartaz lá Que estava escrito lá Não sei o que lá Grotesco Eu já tentei pesquisar isso no Google Mas não teve resultados Escroto Então É onde que nós tem que ir agora Será que tem que ir no quarto da missa aqui? Acho que é no quarto da missa que tem aqui Aqui era o quarto das meninas Da Aruca Da missa Que eu acho que era por aqui os dela Tinha alguma coisa aqui Suspeitavelmente misteriosa Onde estáis? Onde? Ó Aí sim Dá as horas E vamos lá Vamos ver esse quarto aqui primeiramente, né? De quem que é? Trancadamente bloqueado Vamos ver Kurete-wa-nani Yomotsuki-ru-ka Olha, ela estava usando o sobrenome do pai dela ainda Yomotsuki Estranho Traduzindo todos os kanji É o primeiro kanji é de quatro O segundo é de forma O terceiro é de lua Aí aqui O outro é de Uma coisa que está flutuando Boiando, no caso Porque tem o radical de água E esse é a canção Ou seja, Aruca Significa a canção que está boiando A canção que vai velejando, sabe? Minazuki A forma do quarto mês A quarta forma do mês Sei A quarta lua, né? O kanji de lua pode significar tanto lua quanto mês Muito bizarro Kanji é uma coisa muito satânica Portinha cancelada Quem mora aqui Vamos investigar Que eu sou desses Eu gosto de ficar olhando Quem está aqui Esse aqui eu não consigo ler Não dá pra ver Está tudo estrupado Estranho Utaki Utaki Se não me engano é Utaki Mas não faz sentido Porque não me lembro dessa menina Mas talvez seja Esse aqui é o meu Guarda-missa aqui Cancelado Podre Vai ter uma espiritualidade Muito maléfica por sinal Ó Vamos ver o que irá mostrar aqui Ai meu Deus Vixe Essa cesta Essa linha é muito maléfica A salinha da cadeira de roda Grotesco demais Ó meu Pai do céu Asso Misaki Vocês sabem Esse Kanji Esse primeiro aqui Eu não sei o que significa Esse segundo é tipo uma coisa viva Esse daqui é de Mar E o outro eu não sei O outro não dá pra ver No caso né É isso aí Trancado Tem que voltar tudo Na sala lá misteriosa E a sala misteriosa Onde que é? Ninguém sabe Aqui já dá pra entrar? Não dá pra entrar Merda Então vamos procurar Aquele lugar que nós tem aqui Ai Safadinhas correndo Safadísticas Olha mais Misteriosas O item tá ali Não dá pra pegar Ui coração Pra onde será que nós vamos agora? Não lembro Não tenho ideia Eu vi um cara Eu vi um cara no Twitter Eu não tenho Twitter Eu tava Eu achei por acaso A página dele né Eu tava pesquisando Sobre Fatal Frame 4 Imagens né Aí tava vendo lá Imagens dos personagens E tal Aí eu vi a Miss aqui Com a roupa diferente Fala assim Vou ver que merda é essa Aí acabei entrando no Twitter Do cara Um japonês que conseguiu Hackear a roupa da Miss aqui Colocou Vários Vários modelos de roupa da Zora Modificou a cor Tirou saia Colocou É Aquele kimono curto Fiz várias modificações Nas roupas Ficou das horas Muito hentai no caso né Deixou as roupas Tudo transparente Tudo colorida Altamente hentai Esses caras aí Tinha que ser japa né Japas e suas safadezas O que é isso aqui? Martelinho do incêndio É Misterioso Vamos ver aqui O que nos espera Yes Eu nem tô decorando os caminhos Tô falando tanta coisa aleatória Que nem tô decorando os caminhos Nem tô prestando atenção Tô muito Oh Na hora Oh meu Deus Uma bonequinha presa na caixinha Solitariamente triste sozinha Desculpa Olha a coisa bonita de se ver Tá no máximo? Tá no máximo Muito bom Quem tá aqui? De quem que é esse quarto? De quem que é esse quarto? Meu Deus Sendô Sendô Ka Acho que é Kaere o nome da menina Sendô Kaere Alguma coisa assim Que é o nome daquela mulher de preto lá Nesse que eu cortei lá Me corrija se eu estiver errado Esse nome aí Ai meu Deus do céu Essa sala é uma das salas que eu acho mais diabólicas Dos quinto dos infernos Veja isto Meu senhor do céu Conforme você anda O capeta te olha O capeta te olha Ele continua te olhando demais Com a máscara grotesca do satanás E agora não olha mais Primeira vez que eu ouvi isso aqui Levei um susto tão grande Que eu peguei trauma na mente Chave Kamisarizuki A chave do quarto da missa aqui Não dá as horas O que mais que tem aqui? Essa sala é maligna hein Totalmente cheia de trevas Tchum Quem tá aqui? Tem uma espiritualidade pra lá Tem um item aonde? Já não é possível pegar Porque sei lá Tá cheio né? Ó o caixão aqui Meu Deus Vamos ver ali atrás Tem umas coisas secretas aqui Tem uma espiritualidade aqui também Levanta o pano Ó os caixão meu Deus Olha os caixão meu Deus Tem uma espiritualidade De um desses caixões aqui Que eu não me lembro qual é Oh my god Eu não sei se tá bugado Esse fantasma aqui também Ó Aí ó Kageri Kageri o nome dela Quase acertei né O túmulo satânico Dos infernos Tá louco a Misaki Não tem mais pano aí Pra você puxar não Eu quero é tirar a foto Da espiritualidade Cadê a espiritualidade? Doko Tem umas espiritualidades Muito chata De ficar se pegando É mó tenso isso aqui E conforme o negócio brilha Ó o negócio brilha No máximo que tá aqui né E aí você fica lá que nem lesa Isso aqui deve ser bug também E se for por esse ângulo de trás? Ó talvez seja por aqui Tá meio abertinho né? Ó meu Deus Ah meu pai do céu Ó o barulho Ó os barulhos Já precisa sair um demônio daqui Ah depois vocês tentam pegar aí Tá que eu tô sem paciência Com essa merda aqui Estou estressado já Vamos embora desse lixo Quando foi ver Logo a capeta Mulher de preto parada Sai daí velha Agora que lascou A tampinha abriu O demônio saiu Aí Tudo de novo isso aqui Corra muito Olha aqui Agora é só a boneca Que nós temos que matar Grotesco Morreu o prostitutinha O boneca foi mais fácil do que a dona Mis aqui com dor de peitos Sofri Gemi Tem um item secreto ali importante Vamos pegar Correuanani Aí sabe Vamos embora desse lixo aqui Salavé Fedorinha tá podre Vamos ver o que tem no quarto da missa aqui Os barilhinhos infernais do inferno Posso pegar esse aqui agora Trouxa Só que não Peguei Peguei Maravilha Vamos ver Vamos ver Olha o longe desse escorredor E ainda tem um quarto andar Para nós investigar Muitas misteriosidades O que é isso? Cada coisa bizarra Corredorzinho sem fim Ainda bem que a lanterna não acaba Se a pessoa tivesse que pegar a pilha Ia chorar Mosquei Eu acho que eu mosquei Eu acho que eu mosquei Como que eu mosquei tanto assim? Como que eu mosquei tanto assim? Ai Deus Para variar Me perdendo bem no caminho certo Palhaçada Por aqui Oxi Que merda que está acontecendo Ai meu Deus do céu Voltando tudo de novo Era por lá mesmo Mosquei totalmente Tá vendo queima desse burro Agora fica se lascando aí Ai Deus É só começar a jogar Que vem um sono Palhaçada isso hein Uma vez eu lembro Muito tempo atrás Quando eu estava jogando GTA Sandras né Sentado Dormindo Acredita nisso? Pois é Logo GTA Que é um jogo Mó frenético né Na época eu tinha altos sonos Mil anos depois Voltamos aqui Com essa palhaçada Suas pernas Também é gigantesca A missa aqui Por que você não corre Pulando Que nem uma ram Vai ter altos demônios aqui Altos demônios infernais Um bercinho Muito estranho Misterioso O que é isso aqui? Uma caixinha Ah não Meu Deus do céu Eu não gosto disso Missa aqui Leia o relatório Da missa aqui E aí Isso tá muito escroto Esse lugarzinho aqui Altos fragmentos mentais Olha aí Tratamento misterioso Vixe Capacete diabólico Do capeta Meu Deus As meninas Sofreram muito Nesse lugar aqui né Quando eu fui ver Uma coisa Abriu a portinha Fantasma que abriu a porta Pra entrar das horas Olá garota Logo dois demônios Tomem duplamente Aqui se não me engano Ela é um dos fantasmas Que eu preciso pegar Pra minha lista Só que no caso Ela tem que Florescer o rosto dela Sabe Quando fica tudo esbagaçado Eu vou tentar Deixar ela pra matar depois Vamos matar o médico primeiro Porque conforme passa o tempo O fantasma floresce Então Vou tentar Enrolar ela um pouco Só cuidar Pra ela me pegar Pela bunda né Ô véio Desgraçado Pulou de dentro Do armário Saiu do armário Véio Maldito Vamos lá Vamos lá Cadê você Escrota Ai meu Deus Que medo Eu odeio Esse velho Olá menina Tomem na cara Será que ela morreu? Ainda não Ai ela tá vindo Toma trouxa Se esquivar em mim Toma fila da puta Esse velho gosta de ficar gemendo Trouxa Sentiu a dorzinha escrota? Ai tá vindo por trás Maldito Fatal frame A vagabunda não floresceu ainda Desgraçada Ai maldita Esse velho tá demorando pra morrer Estou com o saco cheio já A menina morreu Merda Inferno A vagabunda demorou muito pra florescer Filha da puta Desgraçadinha Tem que encerrar né Negocinho da carpa chinesa Deixa eu só dar uma olhada no quarto Tem uns itens pra cá O que que é isto? Lente da Zora Olha o quartinho chique da missa aqui O que é isto? Eita Coisa maléfica Olha o rádio maligno espiritual Antiga pesquisa O resto está muito podre O resto está muito podre de se ler Vou tentar fazer esse quebra-cabeça aqui Aqui é fácil É só você interligar as As carpa Tipo assim sabe Preto com preto e branco com branco Deixa eu ver Ah tá Tá vendo que conectou o desenho? É meio confuso Mas depois que você pega o jeito Você consegue entender o padrão Interligando os rabinhos né Opa Trouxa Chave de zinco Olha meu Deus do céu Esse é a chave do elevador eu acho 4 4 6 7 4 4 4 6 7 É uma senha Da onde é essa senha? Só Deus sabe Isso é o quarto da Sakuya eu acho É o quarto da Sakuya Essa visão eu acho muito bonita Sakuya na janela E o vento voando Uma bonita né Coitada Sofreu pra porra ela também Anoshito Anoshito Finalizamos o capítulo Por isso que eu quis jogar um pouquinho mais Deixar um pouquinho mais longo Pra gente acabar logo o capítulo né É isso aí Encerrou tudo aqui Vamos dar save Então pessoal muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Não esqueçam de ver minha página ali embaixo E é isso aí Um abraço pra todo mundo Fui embora Chegue e tchau 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 Tchau